Bom dia, amigos! Estamos falando aqui da barbearia Goodfather, um ambiente voltado para o público masculino, para o bem-estar dos homens, onde nós combinamos uma barbearia tradicional com um clube estilo inglês, onde nós temos uma grande variedade de cervejas, de petichos para harmonizar e todos os serviços voltados para a beleza e estética masculina. Serviços de barba, cabelo, manicure, depilação, massagem, tudo isso sem conta aqui na barbearia Goodfather. A nossa barbearia, o público é voltado para o público masculino, então não teria como distanciar uma barbearia do futebol. O futebol é a paixão nacional e é muito importante nesse momento a gente fortalecer os times cotiguários que tem essa reascensão, essa força e é notório. Aqui na barbearia, o tempo todo, todos os clientes, a gente sempre está conversando sobre futebol, estamos assistindo os jogos, acompanhando pela televisão aqui e é super agradável. com certeza veio para somar o programa torcedor fiel. Ele combina muito com o nosso ambiente da barbearia e a Goodfather não poderia ficar de fora de um projeto tão importante, tão enriquecedor para os clubes cotiguários. tanto o América e o ABC, a gente está junto com essa força aí.